Eu volto trazendo outra informação, porque eles foram chamados para atender um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro também aqui em Joinville. Quantos acidentes ocorreram nas últimas horas aqui na maior região, na maior cidade do estado? Bolacha teve lá. Segundo informações dos bombeiros, o condutor do carro teria entrado na rua Jacupiranga, no bairro Aventureiro, e não viu a moto que estava na via. O condutor da moto bateu na porta traseira do veículo. A mulher, que era passageira da motocicleta, foi arremessada e caiu. Local duas vítimas, ambos aí conduzidos pela UR-62 ao Hospital de Referência em Joinville, com escoriações leves. Durante o atendimento às vítimas, a polícia militar isolou o local.